E seguem internados em estado grave os três homens vítimas de um incêndio em uma clínica de recuperação para dependentes químicos que fica em uma área rural entre as cidades de Rio Preto e também Badibacite. O caso aconteceu enquanto as vítimas dormiam. O incêndio destruiu um dos quartos da clínica. As camas onde os pacientes dormiam ficaram praticamente irreconhecíveis. O coordenador da clínica relatou à polícia que o ar-condicionado do cômodo superaqueceu durante a noite e entrou em curto-circuito. Foi logo após o curto-circuito que o incêndio começou. Três homens estavam dormindo dentro do quarto e ficaram gravemente feridos. Eles foram entubados no local e levados ao hospital de base. Outras cinco pessoas ficaram levemente feridas depois de tentar conter o incêndio. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava praticamente apagado. Tinham dois cômodos, um quarto. Um quarto praticamente foi mais afetado. Então, com a chegada do corpo de bombeiros, o fogo já havia sido extinto. E nós fizemos, então, a triagem das vítimas. Foi acionada a perícia, a perícia com pressão local, feito toda a perícia. E nos próximos 30 dias vai sair um laudo para saber o que ocorreu especificamente para ter ocorrido o incêndio.